Reportagem que acaba de chegar, o drama de duas famílias que tentam provar a inocência de dois jovens que estão atrás das grades. Tudo aconteceu durante uma operação da polícia na comunidade de Paraisópolis. No início dessa semana, você se lembra que a gente mostrou uma mega operação, sufocando ali as motos roubadas, retirando motos que tinham documentação irregular? Evaristo e Juan são amigos e trabalham juntos numa pizzaria. Juan é motoboy, Evaristo é pizzaiolo. Na versão dos jovens, eles fugiram da abordagem policial porque não tinham habilitação para pilotar a moto. Mas para a polícia, os jovens estavam armados e atiraram contra os agentes. Só que nada foi encontrado com eles no momento da prisão. Uma arma foi localizada em um beco. Segundo a família, nenhum exame foi feito nas mãos dos garotos para comprovar que eles atiraram. E aí, o que de fato aconteceu? Assista comigo a reportagem. Os dois amigos, Juan de Jesus, de 18 anos, e Evaristo dos Santos, de 27, não tinham antecedentes criminais. E trabalhavam em uma pizzaria na comunidade de Paraisópolis, local onde aconteceu a operação cilindrada da polícia civil, na última segunda-feira. Os jovens foram presos em flagrante durante a ação policial por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Mas quem os conhece garante que houve um engano. A operação era para combater o tráfico de drogas, roubos e furtos de motos. Cerca de 500 policiais estavam envolvidos. Mais de 60 motos foram apreendidas, com placas adulteradas e adesivadas no improviso. Sete pessoas foram presas. Juan e Evaristo fazem parte do grupo preso pela polícia na segunda etapa da operação cilindrada. De acordo com o boletim de ocorrência, Evaristo, que estava na garupa da moto de Juan, teria atirado contra os policiais no momento que as viaturas entraram na comunidade para dispersar um baile funk. Os dois ainda teriam tentado atropelar um policial. Na perseguição, Juan e Evaristo caíram da moto. Foram socorridos e presos. Nada foi encontrado com eles no momento da revista. Mas uma arma 9 milímetros foi localizada a poucos metros de distância. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Juan e Evaristo estariam sob o efeito de álcool e drogas no momento da prisão. A versão da polícia é contestada pela família e pela defesa. De acordo com essa amiga dos dois presos, os rapazes saíam da pizzaria, onde Juan era motoboy e Evaristo pizzaiolo, quando a operação começou. Juan não teria obedecido a ordem de parada da polícia, porque não tem habilitação. Pelo comentário do pessoal da rua, o policial já sacou a arma, já começou a atirar, não queria saber quem é trabalhador no caso, quem é decente, quem não é decente. A arma apreendida, de acordo com a família, não pertence a Evaristo. Ele não é criminoso. Ele nunca pegou uma arma, nunca pegou nenhuma arma. Para a defesa dos dois jovens, há muitas irregularidades no processo. Exames periciais que deveriam ter sido feitos não foram realizados, como por exemplo o exame residográfico. Os agentes policiais não tiveram a preocupação de solicitar esse exame residográfico para confirmar se realmente os disparos foram feitos das mãos dos acusados. Para a advogada, está muito claro que não houve troca de tiros, mas apenas disparos que partiram da polícia. A prisão dos dois jovens foi convertida em preventiva, mas o pedido de relaxamento foi negado pelo juiz. Uma reconsideração já foi solicitada. Só tem ele, né, porque ele não tem culpa do que fez.